A Bahia tem tudo o que o Brasil e o Nordeste tem de melhor. Fabulosa extensão territorial, produção diversificada, riqueza cultural. Mas a Bahia pode oferecer mais ao seu povo e ao Brasil, se avançar na modernização dos seus setores tradicionais e se incorporar novas tecnologias na indústria e no campo. Isso só será possível com investimentos em infraestrutura e com uma educação capacitadora para todos. O PDT tem projeto para isso. O PDT tem projeto para isso.